E olha gente, atualizo agora uma informação, um policial militar suspeito de matar o vizinho, ele se apresentou ontem à polícia, ele foi à delegacia acompanhado por um advogado. Esse crime teria ocorrido após uma discussão entre o policial e a vítima. Agnaldo chegou a ser levado ao hospital onde morreu. O suspeito fugiu do local em seguida. Imagens de câmeras de segurança vão ser analisadas. O PM está preso e a disposição do Poder Judiciário atualizando esse caso que aconteceu em Ondina.